Oi meninas e meninos, olhem só essa esmaltação. Vamos aqui passando o lua pelo lado da Impala. Olha só como que vai ficar lindo. É um esmalte bem clarinho da coleção nova da Impala. Então vem aqui passando o Mopaz. Gente, esse esmalte é muito lindo. Ele é um azul furta-cor, cintilante. Ele é perfeito, assim. Ele fica um azulzinho bem delicado e clarinho. Por isso temos que passar aqui três camadas dele, tá bom? E venho passando e fazendo a palitação com o meu palito da Isis Cutelaria. Venho fazendo todo o contorno em toda a lateral, sempre apoiando o meu dedo minguinho, ó. Em cima do dedo da cliente pra mim fazer com que o palito corra bem sobre a unha. Olha que lindo! Vamos passando aqui o Via Láctea da Colorama. A gente vai colocar um adesivo da cor do esmalte. Venho passando a segunda camada. Com bastante cuidado. Quanto mais suave vocês forem, melhor vocês vão conseguir o resultado com o palito. Então, não é força, é jeito. Vocês aprendem tendo prática, praticando. E sempre venho deitando o meu palito, ó. Sempre virando ele pra ele nunca vai ficar de pé totalmente em cima da cutícula. Ele sempre vai ser meio inclinado, bem deitadinho. E olha que coloração linda, gente! Venho passando a segunda camada do Via Láctea. Vamos passar três dele também. E olha que lindo! Passamos a terceira e última. Lembrando, meninas, que meu curso está com preço super acessível. Vale a pena vocês se inscreverem por um preço ótimo que a gente fez pra vocês. Então, se vocês quiserem se aperfeiçoar ainda mais na profissão de vocês e lotar a agenda, vou deixar o link aqui na descrição. A descrição está logo abaixo do vídeo, onde fica uma setinha escrito descrição. Vocês clicam em cima e vai aparecer os esmaltes que eu usei. E também os links, tanto dos meus perfis nas redes sociais, pra vocês estarem por dentro de todas as votações que eu posto. E também do link do curso. Então, vale a pena vocês se cadastrarem e o acesso é vitalício também. E dou um certificado lindo pra vocês. Passamos aqui a terceira camada. Venho com a terceira e última do Via Láctea. Olha que lindo esse branquinho. Nos pés ele fica perfeito também pra uma francesinha. Aqui vamos colocar a cola Tec Bond 793. Venho aqui colocando essas pedrinhas. Venho com o caviar colocando ele. Todas as pedrarias e esse palito de cera, vocês encontram na loja da Mix da Jo. É uma das lojas que eu compro muito e que vale muito a pena. Vamos passar aqui o esmalte fosco no dedo indicador. Esse esmalte é da Impala também. Essa base fosca, ela é ótima. E agora a gente vem colocando o adesivo da K Adesivos. Olha que lindo. Ficou da corzinha da esmaltação. Eu super amei. Olha que coisa mais linda. E venho fazendo todo o contorno dela. Lembrando que o extra brilho que eu uso é da Love It. Um dos melhores que eu tenho usado e trazido pra vocês aqui também. Olha como que ficou. E aí, vocês gostaram? O esmalte que eu usei foi esse aqui. Olhem só essas joias lindas. Vou deixar o arroba dela marcado também. Ela se chama Juliana Ferrari. É muito boa essas joias. Um beijão e até o próximo vídeo.